Boa tarde, crianças. Hoje a aula vai ser bem diferente. Olha o que a Tia Marina está na mão. Hoje é sexta-feira, vamos iniciar com a nossa aula. Hoje dia 24 de julho de 2020. Hoje vamos ter uma aula de ciências bem interessante. Daqui a pouco vocês vão saber por que a Tia Marina está com essa plantinha na mão. Tá certo? Vamos iniciar com a nossa oração agora. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos dar um boa tarde bem gostoso. Um, dois, três e já. Boa tarde! E aí, como é que vocês estão? Estão ansiosos para saber por que a Tia Marina está com essa plantinha? Hoje a gente vai aprender sobre as partes de uma planta. Mas não é agora, que agora vai ter a chamada. Vamos para a chamada? Pedro Henrique Cecília Maria Mariana Heloísa Arthur Guilherme Eric Gabriel Cauana Micaele Bento Gabriel E Cauã Pietro Então, hoje a gente vai aprender sobre as partes de uma planta, de uma árvore, né? Como é que ela chega a ser uma árvore. Então, peguem o livro de ciências de vocês aí. Podem colocar já na página 28 e a gente vai falar um pouco sobre as partes da planta. Então, aqui vocês estão vendo as partes da planta e no livro de vocês nós temos aqui nós temos a raiz, o caule, a folha, as flores e depois das flores vem o fruto. E a Marina vai chegar bem pertinho aí para vocês verem bem direitinho, tá certo? Então, primeiro vai se começar com a semente. Então, a gente precisa ter a semente para plantar, para ver, né? Depois formar uma planta bem bonita. Essa semente aqui, minha gente, que vocês estão vendo aí, é uma semente de girassol, da flor girassol, né? Ela é bem bonita, certo? Aqui do lado vai estar aparecendo esse girassol para vocês, vocês vão estar vendo. Aqui tem a semente e aqui ao lado o girassol, certo? E agora nós temos aqui, a planta, ela se divide em que? Essa é uma planta completa, certo? Então, ela está se dividindo em raiz, caule, flor, folhas, flores e o fruto, que pode ser uma maçã, uma laranja, um abacate, certo? Então, frutas. Vamos lá começar. A raiz, vocês estão vendo aí, a raiz, ela é o que suporta a planta, minha gente. A raiz, ela fica fixa na terra, certo? Da onde é retirada a água e os sais minerais. E existem algumas raízes que servem de alimento, como a beterraba, né? Que vocês estão vendo aqui do lado, vai aparecer. A beterraba, a mandioca e a cenoura. Elas servem de alimento, porque elas são da raiz, certo? E agora nós temos o caule. O caule é o que sustenta os galhos. Os galhos das plantas, das árvores, né? Os galhos com as folhas, as flores, né? O fruto. E ele conduz sais minerais e água para toda a planta. Então, é do caule que vai levar os sais minerais para toda a planta, certo? E nós temos as flores. Aqui temos algumas flores. Elas são responsáveis pela reprodução de muitas plantas. Elas sofrem transformações. Porque depois dessas flores, certo? Elas vão virar o fruto. E o fruto, eles é o que guardam a semente. Temos uma laranja aqui. A metade da laranja. Vocês estão vendo que nela, nessa metade da laranja, tem vários carocinhos. Tem aqui no vídeo e tem no livro de vocês. A laranja, assim, mostrando. E dessa sementinha, é que a gente vai plantar novamente. E vai crescer uma planta bem bonita, que vai virar uma árvore, que é o pé de laranja, certo? E essas sementes, as frutas, elas são ricas em vitaminas, em açúcares. E servem para a nossa alimentação, os frutos, não é isso? E as folhas, que nem temos aqui. Elas absorvem a luz do sol, que serve de energia para toda a planta. Para produzir o seu próprio... Algumas folhas, elas servem de alimentação humana. Como o alface, o couve e o espinafre. E outras servem para medicamentos, para fazer chá. Geralmente a gente usa como chá ou para um banho, ou alguma coisa que se usa. Então temos a erva cidreira, temos o boldo, a hortelã e o alecrim. E essas folhas, elas têm formas diferentes, elas não são iguais. Pronto, dessa daqui, você vê que ela é pequenininha, né? Mas essas outras que eu mostrei para vocês, elas têm um formato diferente, têm os tamanhos diferentes, certo? Então cada folha tem o seu jeito de ser, tá certo? Agora a gente vai para as atividades. Então, na página 29, vamos dar início às nossas atividades. No número 1, vocês irão escrever o nome das partes do vegetal nos locais indicados. Então, o que a Marina mostrou, né? Nós temos o número 1, isso aqui é o quê? É a raiz. O número 2 é o caule. O número 3 é as folhas. O número 4 é as flores. E o número 5 é o fruto. Então, só é colocar cada um no seu lugar aqui, tá certo? No número 2, vamos responder a adivinha abaixo. O que é o que é? Tem apenas uma na manga e numa mão. Tem no de montão. Se caírem em solo fértil, outras plantinhas brotarão. São as... O que é que é? Então, prestem atenção e tentem responder. E na página 30, no número 3, vocês irão ligar cada função da planta à parte do vegetal responsável por ela. Então, transformam-se em frutos. Quem é que depois transforma em frutos? A Marina falou. Guardam as sementes que darão origem a outras plantas. Então, onde é que fica guardadinha as sementes? Nas... Prestem atenção. Sustenta os galhos com as folhas e as flores e os frutos. Absorvem a luz do sol. Geralmente, fixam a planta na terra e retiram dela água e sais minerais. No número 4, marque com um X a planta que completa a frase. Ele deu uma rosa para a professora. A rosa é uma... A rosa é o que? É uma flor, uma raiz ou uma semente? Mamãe gosta de alface. Alface é o que? Ela é uma fruta, uma folha ou uma semente? Aqui no número 5, vocês irão fazer um lindo desenho de uma planta completa e depois encontram o nome das partes dela no diagrama abaixo. Então, aqui vocês vão desenhar a planta com todas as partes que ela tem direito, certo? E aqui vocês irão procurar as partes da planta, tá? Né? Encontrá-las. Quais são? Temos a raiz, o fruto, a folha, as flores, né? O caule. Então, vocês irão procurar essas palavras aqui. Aqui temos a flor, que a Marina já vai mostrar aqui, ó. Flor, tá vendo? Então, fica faltando só as outras para vocês procurarem. Caprichem na atividade. E qualquer dúvida, só é voltar nas páginas anteriores. Tem o texto, a mamãe pode ler ou vocês podem fazer a leitura, para poder estar respondendo essa atividade bem direitinho. Caprichem! Agora vamos continuar com a aula no livro de gramática, na página 42. Vai ser sobre nomes comuns. Nomes comuns. O que são nomes comuns? Tudo tem um nome. Tudo recebe um nome, certo? Então, nós temos aí no livro de vocês, tem o rio, tem o bolo, tem uma garrafa, tem um batom. Então, são nomes comuns. E aqui no quadro, o dia colocou alguns nomes, só aqui. Bola, chupeta, lápis, caneta, macarrão e rabo. Nomes comuns, vocês irão encontrar sempre com a letra minúscula, certo? Então, aí no livro de vocês tem o quê? Nós temos animais, que nem o dia colocou aqui, rato. Temos objetos, né? Que viram com bola, chupeta, caneta, lápis, né? E alimentos. E eu coloco aqui o macarrão, temos o arroz, temos o pão. Então, tudo isso são nomes comuns. E agora a gente vai resolver as atividades fazendo os exercícios na página 43, que a Marina vai explicar. Então, na página 43, vocês irão fazer o quê? No número 1, grife os nomes comuns nas frases abaixo. Então, a minha amiga chama-se Márcia. Então, qual é o nome comum? Hein? Márcia é nome de pessoa, então é nome próprio, não é comum. Então, seria amiga. Amiga, letra minúscula, vocês irão grifar, certo? Passa um tracinho embaixo, tá? Aqui, o avião saiu do aeroporto dos Guararapes. Qual é o nome comum aqui? Hum? Prestem atenção. Fuxico é um cão esperto. Letra D. Fui de barco ao porto de Salvador. Maria levou a boneca para sua prima Karina. Então, qual é o objeto aqui? Qual é o nome comum? Prestem atenção e marquem o certo, tá bom? Número 2. Procure no caça-palavras os nomes comuns que correspondem às figuras. Então, aqui nós temos esses objetos comuns aqui, como o morango, o violão, a flor, o barco, o copo e o peixe. Então, tudo isso vocês irão procurar aqui. Aqui, tia, já está vendo. É a barco. Então, só é circular a palavra barco aqui. E depois procurar as outras que vão estar aqui, que vocês irão encontrar, tá certo? Na página 44, no número 3, vocês irão escrever o que equivale a cada nome. Siga o modelo. Elisa é o nome de uma menina, mulher. Certo? Aqui. Roraima é o nome de quê? De um... Hum, pense direitinho. Totó, normalmente é o nome de um... Fanta é o nome de um... O batom é o item de... Quem é que geralmente usa batom? Branca de neve é o nome de uma... Pense direitinho e coloquem aqui. Número 4. Com a ajuda de um adulto, escreva na coluna adequada exemplos do que se pede. Coloca que vocês irão escrever aqui, instrumentos musicais, de animais, de frutas e de itens de material escolar. No número 5, vocês irão ligar cada imagem ao seu nome. Nós temos aqui o macaco, a pilha, a caneta, a flor e o sapato. Então, vocês irão ligar cada desenho à sua palavra. E aí, minha gente? Aprenderam bastante hoje na aula Ciências, né? Vimos suas partes da planta. Agora nós acabamos de ver sobre os nomes comuns. E tinha até um recado pra vocês. E tem mais uma atividade. Domingo é dia 26 de julho. E dia 26 de julho é dia dos avós. Quem é que gosta de ir na casa do vovô e da vovó? Eu sei que a gente passou um bom tempo sem visitar a vovó e a vovô. Agora, aos pouquinhos, a gente vai indo na casa da vovó e do vovô. O vovô vem visitar, né? Ou a vovó, certo? Mas com muito cuidado, tomando todas as precauções, tá certo? E a gente preparou uma linda surpresa, né? Um brinde. Uma lembrancinha que é de coração pra cada vovô ou vovó, certo? Então, o que é pra fazer com isso aqui? Vocês todos já receberam, não foi? Isso aqui vocês vão tirar uma foto com a vovó ou o vovô ou com a vovó e o vovô junto, certo? E vão mandar pra tia Marina. Então, quem ainda não tirou, mande, certo? Que a gente vai fazer uma homenagem pra o dia dos avós no domingo, tá certo? Que é dia 26. E nós temos uma atividade, certo? Do dia dos avós. Que a Marina vai explicar que é nessa folhinha aqui, tá certo? Então, aqui diz assim. Entrevista com os avós. Olha que legal, uma entrevista. Então, vocês vão perguntar, né? Aos dois. Se tiver só um, né? Pergunta a um. Se tiver os dois, pergunta aos dois, certo? Em que cidade nasceu? Então, aqui vai dar a resposta da vovó e aqui do vovô. Qual o seu prato predileto? O que eles gostam de comer? Então, coloca aqui. Número três. Qual foi a música que marcou a sua vida? Qual é a música que eles mais gostam? Número quatro. Quais são as brincadeiras e brinquedos preferidos da sua infância? Então, quando eles eram pequenos, quando eles eram que nem vocês, quais eram as brincadeiras e os brinquedos que eles mais gostavam? E colocam aqui. E no final, quantos netos você tem? Então, quantos netos eles têm? Aí vocês podem perguntar aqui e registrar aqui também, tá certo? E na última folhinha, vocês irão fazer um lindo colorido, né? Aqui do Feliz Dia dos Avós, certo? Aqui nós temos a vovó e o vovô com um presente. Bem bonito, viu? Caprichem nessa pintura. Podem pintar as letrinhas aqui, aqui também. E o desenho, tá certo? E a nossa aula de hoje termina aqui. Foi bem longa hoje, teve bastante tarefa, bastante coisa, né? Mas façam bem direitinho, vocês têm o final de semana pra terminar essa atividade, pra na segunda-feira entregar a Tinha Marina, viu? Estou aguardando todas essas atividades, tá certo? Então, um ótimo final de semana pra vocês. Quando for no domingo, dê aquele abraço, aquele beijo na vovó e no vovô, certo? Se prevenindo, sempre lavando as mãos, com a máscara, usando álcool em gel, tá certo? E se não puder, faça uma chamada de vídeo, manda um beijo bem grande pra vovó e pro vovô, tá certo? Porque eles são muito especiais na vida da gente, tá certo? Um beijo no coração de vocês e lembre-se, fique em casa e estude com a gente. Um beijo no coração de vocês.